Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma vivência que eu tive na Alemanha que foi incrível. Eu decidi começar pela gastronomia, pela quantidade maravilhosa de sabores que a gente encontra nesta cidade, em Berlim. Isso aí é uma fricadeira em Brotchen e a gente serve com ketchup e mostarda e come. Tem gente, é tipo um bolinho de carne. Isso, exatamente, é tipo um bolinho de carne. Normalmente eles preferem comer com essa mostarda ali, ó. Isso, bota um pouquinho dessa aí que a gente vê. Abre aí. É. É o quentão lá do Brasil, lá do sul, que a gente toma quando tá com frio. Vamos ver se esse negócio é bom. A gente vai ser a bruta, sim. Olha o dótico. A gente vai me trouxer, sim. Hum, é bom. Toma a delícia. Toma a delícia. Tem que ser quente, hein? A gente precisa tomar isso toda hora, porque o suco de natura morre congelado pela fora. Misturada com suco, nesse caso aqui é suco de romã. E a pessoa que me vendeu falou que era pra eu beber estilo americano. Então eu coloquei aqui. Esconder. Esconder. Coloquei aqui nesse papel e tô aqui bebendo. Mostra rapidinho pra eles a garrafa. Tá. Só pra eles verem. Tá uma delícia, gente. Cerveja com suco de romã. Olha, que legal. Só que a gente não pode mostrar que tá bebendo bebida alcoólica, porque a gente tá num espaço aqui que não pode. Não pode. Mas isso pra mim é novidade, porque na Alemanha é permitido. Entendi. Entendeu? Tá. Obrigada, Fê. Obrigada. A Alemanha tem um dos mercados de Natal mais lindos da Europa. Impossível não se encantar com as delícias tradicionais, que provocam todos os nossos sentidos. Aromas de especiarias, cravo, canela, vinho quente, deliciosos pães, muitas linguiças, muitas luzes, cores e cheiros. Senhor, olha isso. Que coisa mais rica. Senhor. Gente, vocês precisam sentir este cheiro. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Ai, meu Deus. O que será de mim nessa terra? Ai, meu Deus. Quanta coisa linda e gostosa. Uma das melhores partes de qualquer viagem é se perder pelos supermercados. Com aquela imensidão de produtos bem diferentes dos que estamos acostumados. Mas porque a minha prima, ela fez compras. Acabaram de entregar aqui as compras dela. E eu vou abrir as sacolas e vou filmar pra vocês verem. Ó, esse biscoitinho é uma delícia. De canela, chocolate, castanha, doritos, nozes, queijos. Quanto que você gastou nessas compras, Fê? Olha, tudo deu 53 euros. 53 euros, ó. Queijos, leite. Tem quantos pacotes de leite aqui? Eu acho que tem quatro, né? Quatro de leite. Ah, e aí também eu comprei isso aqui, ó. O Flamkuchen. Que é como se fosse a pizza alemã pra vocês experimentarem. Como fala? Frão? Flamkuchen. Flamkuchen. Kefir. Oi, pessoal. Tô aqui no supermercado. Achei isso muito legal. Eles vendem os ovos cozidos e pintados. Olha que massa. Muito divertido isso. Pão. Pense numa variedade de pão. Terá na Alemanha. Mais tipos de pães. Olha, gente. Esse pão aqui, esse pão tipo alemão lá no Brasil. Aí no Brasil, eu pago em torno de 17 reais. Aqui custa um euro. Senhor. Outros pães. Outros pães. Outros pães. Iogurte, gente. A variedade de sabores é tão grande, tão variada, que o problema é saber qual escolher, né? Fecha os olhos e leva qualquer um, porque todos são deliciosos. Aqui vai uma dica. Se você for na Alemanha no inverno, com certeza você vai ficar com dor de garganta. Então, essas balas são ótimas. Como não falar de chocolate, né, gente? Eu amo chocolate. A Ritter Sport tem uma loja muito legal em Berlim, onde você pode fazer até um chocolate com os ingredientes que você escolher. Lá tem uma escola que ensina a fazer chocolates. E é uma dica legal pra quem tá indo pra Berlim. Gente, gente. Olha o preço do Lindt aqui. Tá a vontade de comprar tudo e comer todos. Por último, essa dica pra mulherada. Existem diversas marcas de tipo de shampoo. E a... Ai, gente. Eu não sei falar esse nome, não, tá? Esse nome aí, ó. É muito bom. Gente, eu não poderia deixar de agradecer a minha prima Fernanda, querida, amada, que me levou pra esse tour incrível pela Alemanha. E em breve eu volto pra falar outras experiências que eu tive. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Beijo! Tchau! E aí Obrigado.